Presidente da República, Rousseau, Inanama, Nebella, Coicimo, Presença, Bebe, a tua entrega da congregação Madre Ciro, Rudebele, Cuidado, Bebe, Nea. Presidente da República, José Ramozorta, preocupa com a ação Inanida, Nebeçoe, Bebe, Valeta, Coap, Área Mercado, Comoro, Quarta, Nei, Maibé, Comunidade, Balon, Nebe, Helabés, e Carrerefer, Consegue, Salva, No Viral, e a Média Social, No Nece, Festado, Rousseau, Inanama, Nebella, Coicimo, Presença, Bebe, Ida, A tua entrega da instituição Ciro, Nebe, Taumata, Malabar, Ciro, No Mós, Congregação, Madre Ciro, Rudebele, Taumata. É uma boa torneia demais, e coitado, por um desespero, 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 feito isso em rua, Rúma, na coi, uma, né, bella, mas entrega nenhuma, mas entrega da madre, Sira, a velha, soia, falica, e, coitado, uma ideia inocente, Loss, né, Loss, e nem sabe, a sua, a sua, e da mozola, a velha, soia, vir, e tu, quanto mais, coitado, uma, né, com, um desesperado, aula, critica, na coi, né, Ramos orta, mas que suba jovem, feito sira, ato cuidadão, não é la bela e sin rua cedo ou não é la bela etã mora sadae. O mundo afeta, não é perigo, não é a bela e sin rua.